Que a Apple tem muitas produções de qualidade, isso é um fato. Mas a gente vive batendo nessa tecla e não se envolvendo muito. Ou não se aprofundando de fato no que que tem lá. Então isso vai acabar aqui, porque nesse canal a gente vai falar sobre produções da Apple. Hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho sobre For All Mankind, essa série injustiçada que poderia estar sendo muito mais comentada do que ela é aqui no Brasil. Tá na sua segunda temporada indo pra terceira, e tá se mostrando uma série que teve um alto investimento no serviço de streaming da Massazinha. Se caiu de paraquedas aqui no canal, cogite a possibilidade de se tornar um paraquedista profissional. Que que é isso? É um apelido carinhoso que eu dei pros membros do canal. Tem algumas pessoinhas maravilhosas que já apoiam o projeto. E se quiser saber mais, tá tudo especificado aqui no botão Seja Membro, aqui embaixo. E se já é inscrito, deixa o like e ativa a sinetinha pro YouTube entender que tu gosta do meu conteúdo e quer receber todas as notificações. Porque senão ele me joga ali no meio da sarjeta e o algoritmo, né, não quer saber de mim. Pois bem, desde que a Apple entrou no mercado brasileiro, pelo menos no serviço de streaming, pouco se fala dela aqui no geral, principalmente no YouTube, e pouco também se ouve falar em termos de marketing. Isso deriva do fato de que o serviço da Massazinha não precisa provar nada pra ninguém, principalmente nesse segmento, ainda que invista bastante na qualidade das suas produções. Portanto, cabe a nós, como assinantes, fuçar lá e ver o que tem de bom. E acabar por descobrir essas pérolas, que ninguém tá falando. Numa dessas fuçadas, eu encontrei For All Mankind, que num primeiro momento parece mais uma série genérica do espaço, até tu resolver clicar e entender sobre o que se trata. Porque ela é tudo, menos óbvia. A série começa com uma tensão no ar e um sentimento de ansiedade coletiva. Os americanos estão a poços de suas TVs de tubo, todos eles muito apreensivos, porque o homem tá prestes a dar os primeiros passos na lua. Em 1969, a corrida espacial tava acerradíssima e os ânimos estavam muito aflorados. Mas nessa realidade da série, quem ganha é a União Soviética, não os Estados Unidos. Os soviéticos estão sempre um passo à frente, e os Estados Unidos estão sempre tentando remediar alguma coisa, alguma situação, alguma decisão que eles tomam antes deles. E aí, gente, o céu é o limite pra reinventar a história aqui. Então, apesar dela ser ficcional, tem um certo pezinho na realidade. Por exemplo, os primeiros americanos a pisar na lua estão certinhos. Que foram Neil Armstrong e Buzz Aldrin. E alguns detalhes da série também estão bem fidedignos, quando se fala em contar a história de outra forma. Como o personagem Werner Von Braun, que realmente foi o cara que inventou o foguete V2 e o foguete Saturno V. E que também, como a série retrata, era um ex-Nazi, oriundo ali da operação Clipe de Papel. Outra coisa que existiu. Essa operação, pra quem viu Hunters recentemente, é familiar. Já que é uma operação que permitiu certos especialistas da Alemanha nazista a entrarem com as suas famílias e permanecerem em solo americano, mesmo não tendo autorização pra isso. Isso no pós-guerra, quando o pau tava atorando lá na Alemanha, todo mundo tava desgraçado nas ideias, e essa galera não tinha pra onde ir. Que não pra cadeia, né? Conviamos. Eram cientistas de várias áreas que, em troca de segurança pra eles e as suas famílias, colaborariam com trabalhos importantes na época. Como a corrida espacial, por exemplo, que era um grande projeto. E grande parte dos avanços que aconteceram nos anos 60 nos Estados Unidos foi oriunda dessa decisão. Então a série mantém isso, mas escolhe dar outro destino ali pro Von Braun, que é a desgraceira pública. Em contrapartida, a história também corrige com muitas aspas aqui uma aberração que aconteceu na história da Geraldine Cobb, a Molly, que a gente vai conhecer mais pra frente. Essa mulher realmente existiu, e foi uma das grandes entusiastas do programa espacial. Ela era uma das melhores. E ainda que ela fosse extremamente qualificada e passassem todos os testes, ninguém deixava ela realizar o sonho dela porque ela era mulher. E ela lutou até o fim da vida pra isso acontecer. O sonho dela era ir pra lua, ir pro espaço, o que fosse. E não deixaram a mulher fazer isso. E ela lutou essa batalha ao lado do marido, que ao invés de artista, como ele é pintado na série, na vida real era senador. Então o que eu mais gostei nessa série é que ela imagina avanços muito mais nos direitos civis e sociais das mulheres, principalmente, do que na ciência propriamente dita. E não se torna uma série feminista por conta disso. É literalmente imaginar e deixar fluir. A gente tem várias séries aí com cunho feminista que não tem esse viés, como The Handmaid's Tale, por exemplo. E For All Mankind também tem essa pegada, mas claro, pra muitos espectadores pode soar muito feminista. Eu não achei. Eu acho que é uma série bem equilibrada, bem verossímil no que se propõe. E ainda existem as donas de casa ali, ainda existe o machismo, mas ela é diferente porque tu acha que ela vai pra um viés e ela vai pra outro completamente diferente. E quando tu acha que o Joey Kinnaman é o protagonista, quando tu vai te dar por conta, ela tá passeando por personagens que tu nem imaginava, nem passava pela tua cabeça, que eles poderiam ter uma certa importância na série. Que eram personagens, alguns deles, que se mostravam vulneráveis, ou até descartáveis. E a série simplesmente joga a personagem no protagonismo e dá essa oportunidade de se desenvolver. É uma série também visualmente impecável, com poucas coisas pra se apontar de erro ali, com um ótimo pano de fundo baseado em fatos verídicos. Eu resolvi trazê-la aqui pra vocês darem uma chance, se gostam dessa temática mais de espaço, e se gostam também de histórias com fundo de verdade. Mas que imaginam aí um cenário totalmente diferente. É aquela típica produção que dá uns tapas na cara dos Estados Unidos, e depois pinta um cenário mais otimista, com essas perdas iniciais. Eu gostei bastante da primeira temporada, e eu ainda não vi a segunda. Mas se ela manter a qualidade da primeira, então a gente vai ter uma segunda temporada muito boa. E aí ela já foi renovada pra uma terceira. Então, de repente, eu tô te dando aí a tua próxima maratona. Tá me entendendo? Gostou do vídeo? Já tinha ouvido falar da série? Não tinha ainda? Comenta tudo aí nos comentários pra gente trocar ideia. Esse é o quadro aqui no canal em que eu vou falar tudo o que tá rolando na Apple TV+. Então se assina o serviço e quer dicas do que assistir, ou não sabe o que esperar das séries que estão no catálogo, esse canal é o lugar certo pra ti. Aproveita e dá uma olhada na crítica de Defendendo Jacob, que também é uma série que vale a pena. Até a próxima e tchau!